Pedem-nos para resolver a equação 2x² mais 3 igual a 75. Nesta situação, parece que poderemos conseguir isolar de forma simples o x², porque temos aqui apenas um termo que envolve o x. É apenas este termo com x². Vamos tentar fazer isso. Deixem-me só reescrever isto. Temos 2x² mais 3 igual a 75. E vamos tentar isolar este x². E a minha forma de fazer isso, ou pelo menos o primeiro passo, seria subtrair 3 a ambos os lados desta equação. Então, vamos subtrair 3 a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos apenas com 2x². Este era o objetivo de subtrair 3 em ambos os lados. E no lado direito, 75 menos 3, que é 72. Agora, queremos isolar este x². Temos aqui um 2x². Então, podemos ter aqui apenas um x², se dividirmos este lado, ou na realidade, os dois lados, por 2. O que quer que façamos a um lado, temos que fazer ao outro, se quisermos manter a igualdade. No lado esquerdo, fica apenas x². E no lado direito, 72 a dividir por 2 é 36. Então, ficamos com x² igual a 36. E resolvendo em ordem a x, fazemos a raiz quadrada de ambos os lados e obtemos x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Então, podemos dizer... Deixem-me escrever desta maneira. Ao considerarmos a raiz quadrada de ambos os lados, podemos concluir que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. O que é igual a mais ou menos 6. Deixem-me escrever isto noutra linha. Então, x é igual a mais ou menos 6. E lembrem-se, se alguma coisa elevada ao quadrado é igual a 36, então, menos essa coisa elevada ao quadrado também é igual a 36. É por isso que pode ser igual a mais ou menos a raiz quadrada. Tanto menos 6² é 36, como 6² é 36. Ambos funcionam. E podem colocá-los de volta na equação original para verificar isso. Vamos fazer isso. Se disserem 2 vezes 6² mais 3 é 2 vezes 36, o que é 72 mais 3, que é 75. Então, isso funciona. Se utilizarmos menos 6 ali, iremos obter exatamente o mesmo resultado, porque menos 6² também é 36. 2 vezes 36 é 72, mais 3 é 75.